Essa é uma camisa em crepe, esse crepe todo frisado, tem um visual bem romântico e sofisticado. Nós trabalhamos ela toda numa proposta realmente bem romântica. A manga tem trabalhado com duas linhas de lastex em cada ponto e pode deixá-la mais romântica ainda, puxando esses lastex pra cima e formando uns glomers, uns golves ao longo do braço. Gola de colarinho clássica, botões perolados com aplicação de strass. Na linha do busto, a gente trabalha uma botola entre diferenciado com botões mais próximos pra não abrir nesse ponto do busto. E aí